É que o neguinho acordou bem revoltado Não sou uma BMW Foi num giro na quebrada E por acaso não só lura tá do lado Tem a rua, a morena e toda a siliconada Com a mãe alta e eu brinquei com as cavalas Ela joga em pina rápido e diz estar apaixonada Mas o mundão vai girando na nossa banca Tipo um sonho de criança, 800 cilindrada E lá na praia tá tudo do nosso nome Vários drinks, microfone e as amigas da farra De Nike bolha nós assusta as garotas Hoje o dinheiro voe e amanhã volta pra casa É que o neguinho acordou bem revoltado Não sou uma BMW Foi num giro na quebrada E por acaso não só lura tá do lado Tem a roupa, a morena e toda a siliconada É que o neguinho acordou bem revoltado Não sou uma BMW, foi num giro na quebrada E por acaso não só lura tá do lado Tem a roupa, a morena e toda a siliconada Com a mãe alta e eu brinquei com as cavalas Ela joga em pina rápido e diz estar apaixonada Mas o mundão vai girando na nossa banca Tipo um sonho de criança, 800 cilindrada E lá na praia tá tudo do nosso nome Vários drinks, microfone e as amigas da farra De Nike bolha nós assusta as garotas Hoje o dinheiro voe e amanhã volta pra casa É que o neguinho acordou bem revoltado Não sou uma BMW Foi num giro na quebrada E por acaso não só lura tá do lado Tem a roupa, a morena e toda a siliconada DJ David MP é o Zika E aí E aí E aí E aí Obrigado.